O passado Não pode permanecer enterrado para sempre Esta tumba revela o segredo mais sombrio da antiguidade Uma fúria com mais de 5 mil anos despertou Ela é de longe o mal mais antigo que já encontramos Agora Tom Cruise vai ter que enfrentar a múmia Desvista Desculpe, mas entre nós dois não vai rolar Não sou eu, não vou ser Domingo, 2 da tarde Na temperatura máxima